E aí, aqui é o Luguin, e no vídeo de hoje eu vou ranquear todas as facas do CSGO usando essa plataforma bem famosa que é chamada de Tier List. Então resumindo, vamos fazer a nossa Tier List de todas as facas do CSGO, levando em conta não a faca em Vanilla, mas principalmente as facas Doppler. Eu gosto muito de facas Safira, Ruby, Emerald, principalmente as facas Blue Jams. Então, como um especialista de skins, já que eu coleciono há muitos anos e invisto pesado nas skins CSGO, eu vou passar para vocês algumas visões aqui de quais facas vocês deveriam ou não comprar. Tudo que tiver aqui no Tier S seriam as melhores facas, as facas mais tops, e tudo que tiver aqui no Tier D são facas que eu diria para você não comprar de jeito nenhum. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, boa! Hã? 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 K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Eu vou tentar começar já com as piores, tá? E depois eu vou botando as facas que eu considero mais tops, mas vamos sem uma ordem aqui. Logo de cara, eu tenho que achar aqui a Navadia. Nessa porra. É uma faca que eu nunca olhei para ela e é a faca mais barata do CSGO, então logo de cara ela já vai aqui para o Tier D. Uma faca que não sobe de preço e eu sempre senti também que a Guts nunca era para mim, tá ligado? Junto com elas, eu já tenho que colocar mais algumas porcarias, tipo a Ursus. Beleza, muita gente pode até falar que ela é boa, a Ruby Safira até fica legalzinha, mas para mim é pior de todas, dessas facas novas que eles vieram lançando no CS. E eu já tenho que lançar mais duas facas aqui que, sem muita enrolação, tá ligado? A Survival e a Paracord, eu não sei nem qual que é qual, para mim essas duas facas aqui é um Ctrl-C, Ctrl-V uma da outra. E outra faca que merece também esse lugar é a Shadow Diggers, cara. Eu nunca gostei, nunca gostei de Shadow Diggers desde que ela foi lançada. Vamos começar a pegar algumas skins aqui do Tier S, para depois eu conseguir dividir aqui o meio da lista que vai ser o mais difícil. Antes de tudo, a primeira faca que tem que entrar aqui no meu ranking é a Karambit. É a minha faca favorita, eu já tive praticamente todas, inclusive agora eu tenho uma Karambit Blue Jam. E falando de Blue Jam, a Karambit sempre foi a mais top. A galera sempre amou, tá ligado? Não tem como não colocar a Butterfly e a M9 também no Tier Top 1, mano. Essas daqui, para mim, essas três, são as facas old school do CSGO, as facas OG, mano. Aquelas que a galera sempre gostou. E são facas que não enjoam, tá ligado? Você pode jogar uma partida, você pode jogar um mês, você pode jogar um ano, a Karambit, a Butterfly e a M9 vão continuar sendo insanas e não vão enjoar de jeito nenhum. Pelo contrário, as facas que estão aqui embaixo, você joga uma partida, duas, você quer trocar, você usa qualquer coisa menos elas, você não aguenta mais ver essas facas. E, infelizmente, eu vou ter que jogar também a Bowie numa posição baixa, porque é muito ruim você jogar com essa faca e não conseguir ver a mão esquerda da luva, tá ligado? A mão esquerda da luva desaparece, só tem a mão da faca e isso é bem F. Já uma faca que eu sempre gostei é a Bayonetta, só que ela não pode ficar no mesmo tier da M9. Ela é tipo a filhota da M9, tá ligado? É uma faca muito top, tem uma animação muito boa, comparado com a M9 é uma animação até melhor. Em termos de animações, outra faca que eu tenho que colocar aqui logo no tier A é a Skeleton. Ela tem uma animação muito fera e também a Nômade tem uma animação que eu gosto bastante. Essas duas skins aqui até poderiam estar acima, mas a DJ ainda não recebeu essas facas aqui em Safira, Ruby. Por enquanto existem elas em Blue Jam, a Skeleton Blue Jam é animal, a Nômade Blue Jam é muito top. Me dá até vontade de puxar elas aqui pra cima, mas meu coração me diz que aqui em cima a top 1 é a Karambit, a top 2 é a Butterfly e a top 3 é a M9. Bom, seguindo aqui, já que eu coloquei a Bayonetta, que é a filhota da M9 aqui embaixo, eu vou colocar tipo o Atalon aqui embaixo, como se fosse a filhota da Karambit. E não tem muito o que eu fazer com essa Falcon, também vai logo aqui no pior tier possível, não compre de jeito nenhum. Uma faca que eu gostaria de comprar se eu tivesse interessado, tivesse começando aí nos mundos de investimentos em skins e tal, seria a Flipknife. Essa daqui eu considero uma faca ok. A Classic Knife também é aceitável, tá ligado? Junto com a Flip eu colocaria também de boa a Huntsman, já a Estileto eu acho que é uma faca muito fininha, mano. E ela vai entrar aqui na lista como tier C. No geral, eu não preciso me rolar muito aqui pra decidir quais facas que eu gosto, quais facas que eu não gosto e quais facas que eu iria, assim, em uma última ocasião, que no caso são essas. Mas assim, falando honestamente pra vocês, as facas mais baratas do CS, que não sobem de preço de jeito nenhum, são a Vadia, a Estileto, a Paracord e a Adaga Sombrias. Essa daqui também é a Falcon, a galera não gosta muito, a Ursus é bem flopada, a Gut também não faz sentido. Já essas facas aqui de cima, meus amigos, não tem como errar. Se você tá pensando em Butterfly, é uma das melhores facas, todo mundo quer ter um canivete. M9 é uma faca grande, é uma das melhores facas dentro do CS, porque ela dá presença, é uma faca que realmente chama atenção. E a Caramity pra mim é a faca perfeita. Pra vocês terem noção, as únicas facas que eu tenho na vida real são exatamente a Butterfly, a M9, que eu acho muito irada, mano. É uma faca grande, ela realmente é grande. Se a gente comparar, por exemplo, a M9 contra a Caramity, olha o tamanho dessa faca aqui, meu amigo. Essa daqui mata uma pessoa fácil. A Caramity é mais uma faca tática, é uma faca pequena, é uma faca silenciosa, tem uma animação legal, tem um shape, né, um formato irado. Por isso que pra mim, essa daqui vai sempre ser a faca top 1 do CSGO. Se você concorda comigo, deixa um like nesse vídeo, manda nos comentários aí o que você achou da minha lista, se você tiver alguma mudança, se a sua lista for diferente. Crie um checklist desse daqui, me marca no Instagram ou no Twitter, ou simplesmente manda um comentário aí embaixo que eu vou dar uma analisada. Espero que você tenha gostado, não esquece de ativar o sininho de notificações aí embaixo do canal, tô postando muitos vídeos sobre skins. E vou postar mais checklist também, porque eu achei um assunto muito bacana. E se eu tivesse que pensar aqui um pouco mais, talvez eu acabaria subindo a Skeleton pro Rank S, mas eu não quero mexer, eu não quero mexer. Só que a Skeleton tá aqui no coração também, inclusive é a faca que eu pretendo comprar pra minha coleção de facas Blue Jams. Mas a respeito disso, nos próximos vídeos do canal, a gente se vê lá, um abraço, falou!